Quando trocar de contador, muita gente fala assim, Altair, será que vale a pena eu trocar de contador, de empresa, de contabilidade? Vamos falar sobre isso? Eu sou o contador Altair Al, você está no canal do Gerando Empreendedores, um dos maiores apoios para amigo, pequeno e médio empresa em todo o Brasil. Então se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e todos os links para falar com a nossa empresa estão na descrição desse vídeo. Então se quiser buscar uma contabilidade especializada, que entenda do teu negócio, nós temos um grupo de contadores aqui que com certeza vai entender do teu negócio, para poder ajudar você a prosperar de forma organizada, os links estão na descrição desse vídeo. Grande parte das pessoas, no momento de trocar de contabilidade ou de contratar um contador, não levam em conta as coisas que realmente são relevantes. Às vezes a pessoa se fixa ali, o seu poder de decisão na questão financeira, e aí é o pior erro que você pode cometer com a sua empresa. Por quê? Porque se você é um prestador de serviço, você sabe, a maioria é prestador de serviço, ou se você tem um comércio, você também vende, você também presta serviço, você está lhe atendendo, está lhe ajudando as pessoas. Então a gente tem que tudo é um serviço, é uma prestação de serviço. E aí o que acontece? Quando você vai optar por trabalhar com o menor preço, e aí você atrai para trabalhar com você as pessoas menos qualificadas, quando você não tem uma estrutura de atendimento, o que acontece? Não existe uma certa segurança para quem encontrar o seu serviço se realmente as coisas estão sendo feitas de forma organizada. Imagina um restaurante, se você entra e você vê uma certa desorganização no atendimento, vê uma certa desorganização na estrutura visual ali, o que você imagina que está sendo feito naquela cozinha? Se ali que é a porta de entrada, você já não sentiu ali firmeza, agora imagine lá dentro na cozinha onde está sendo construído o alimento que você vai comer, qual a impressão que você tem? Horrível, dá medo, dá vontade de sair embora do restaurante, eu já levantei de restaurante e fui embora. Por quê? Porque eu falei, cara, aqui não vai rolar, entendeu? Por quê? Porque você percebeu algumas coisas. Então a prestação de serviço, você que presta serviço sabe o quanto é desafiador você ter uma equipe, você treinar uma equipe, você agradar o seu cliente, você vencer a sua concorrência, você também é um prestador de serviço, você sabe disso, existe uma certa dificuldade. Então primeiro de tudo você tem que criar uma parceria com a empresa de contabilidade e ajudar essa empresa a fazer um processo de evolução também junto com você. Ah, Altair, mas aí então você quer dizer que eu tenho que ter paciência com o contador que eu contratei? Não é paciência. Primeiro de tudo você precisa pensar o seguinte, o contador que você contratou entende do segmento que você atua? Porque, por exemplo, eu não entendo nada de terceiro setor, de ONG. Se você quiser abrir uma ONG comigo, eu não vou conseguir te ajudar. Eu posso abrir? Posso. Eu posso te atender? Posso. Posso fazer um esforço ali, pegar umas dicas e tal e vou fazer aquilo. Mas eu não vou fazer muito bem. Por quê? Porque não é o meu dia a dia. Não funciona assim. Não é porque o cara é um prestador de... Por exemplo, vamos supor que a pessoa é pintor. Ela é pintor. Ela pinta. Ela faz serviço de pedreiro? Ela pode quebrar o galho de pedreiro, mas ela é pintora. Então ela tem que pintar. O pedreiro vai fazer o serviço de pedreiro. Ah, o pedreiro também pode pintar? Pode, mas ele não é pintor. Ele vai fazer o negócio pela metade. Então o que a gente precisa pensar é o seguinte, isso é uma doença, parece que carrega nas pessoas, que você sempre quer o menor preço. Você parece que você se sente satisfeito quando você contrata um negócio que você economiza o dinheiro. Só que tem trabalhos que não dá. Por exemplo, você contrata um pedreiro, aí você paga barato. Aí ele vai e faz o negócio errado. Aí depois você contrata outro para quebrar aquilo e fazer de novo. Então onde está a inteligência disso? Ah, eu posso encontrar um cara barato e bom? Pode, mas é muito difícil. Por quê? Porque a pessoa que atende bem é limpo, é organizado, trabalha com profissionalismo, ele já tem uma certa maturidade e aí ele já cobra por essa maturidade. É o jogo do mercado. Então quando você vai contratar um contador, muita gente, a gente vê muitas pessoas que chegam aqui de contabilidade online. Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu lá eu pagava 200 reais. Só que eu ia perguntar um negócio, demorava três dias para me falar, não, aqui você paga 600 reais, mas você vai ter uma pessoa olhando realmente para a sua empresa. E vem muitos erros, muitos erros, muitos erros. Por quê? Porque é apenas máquina trabalhando e aquele monte de coisa e a pessoa cobra muito baratinho. Não tem como dar atendimento. Não existe isso, não existe um milagre. Entendeu? Então, por mais que tenha tecnologia, por mais que tenha inteligência artificial, ainda tem o entendimento humano, o conhecimento humano para lidar com as situações. Então, quando você pega o contador, você vai trocar de contabilidade, o primeiro parâmetro é não fixe em preço. Por quê? Porque o preço, por mais que você olhe e fale assim, cara, mas eu vou ter que pagar mil reais, por exemplo, de contabilidade. Cara, mas olha só, você precisa fazer seus controles. Você precisa entender da parte tributária. Você precisa entender da parte de pessoal. Será que todo esse conhecimento para você ali dentro, para você contratar três funcionários, porque um funcionário não vai saber tudo, três funcionários que vai te sair ali em torno de 12 mil reais, para você pagar esses funcionários, será que mil, mil e 500 reais é caro? Não é caro. Agora, se você, no momento de contratar, não entender, se o contador entende do seu negócio, se ele vai ter uma estrutura para poder te atender e ele vai ter um preço justo para ele ter lucro, por quê? Ele precisa ganhar dinheiro. Se a empresa dele não der lucro, ele não consegue entregar um trabalho de qualidade para você. E você, como prestador de serviço, tem que pensar a mesma coisa. Muita gente acaba optando por trabalhar, por oferecer serviço com preço baixo, mas no final da história, o barato sai caro. Então você precisa também, como profissional, ao contratar um contador, entender isso e levar esse conceito para o teu próprio negócio. E assim a gente sobra a régua para todo mundo e entrega um trabalho de qualidade e aí o jogo vira para todo mundo. Então, quando for trocar de contador, procura ver se ele sabe da sua área, se ele conhece do seu segmento, se ele é especialista no seu segmento e se realmente ele vai agregar valor para você. E aí você paga um valor justo e você vai ser feliz e ponto final. Um grande abraço para você. Os links estão aqui na descrição. Se você precisa trocar de contabilidade e a gente puder te ajudar, nós estamos aqui para te ajudar, então é só entrar em contato, a nossa equipe vai falar, vai ver a sua atividade, vai ver se nós somos especializados na sua atividade e aí a gente vai te mandar uma proposta para poder prestar um serviço, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, até nosso próximo encontro.